Se você teve um AVC e está com dificuldade de avançar a perna e sempre deixar uma perna lá de trás, vir para frente, criar um impulso que a gente chama na marcha, está sempre andando meio arrastado. Fique aí que talvez essa dica pode te ajudar. Olá! Você sabia que eu arrumei uma maneira de você conseguir falar comigo de forma exclusiva e com mais outras pessoas que tiveram AVC ou cuidadores de pessoas que tiveram AVC ou parentes. Além do mais, você pode enviar vídeos para mim mostrando aí como que está o seu processo de recuperação, quais são as suas maiores dificuldades, tudo isso através de uma comunidade, a comunidade falando de AVC para você. Então experimente a comunidade por 30 dias grátis clicando nesse link aqui abaixo do vídeo do YouTube e se você tiver no Instagram, lá no meu perfil, no link no perfil no Instagram. Não perca tempo, eu te encontro lá. Bom, não sei se você sabe, mas para a gente tirar o pé lá de trás na hora que a gente está andando para começar a avançar, criar impulso, para começar a avançar, para dar o passo, a gente precisa fundamentalmente de um músculo que chama glúteo máximo, que é o músculo aqui de trás do bumbum. Não só ele, mas a ativação dele é importantíssima nessa hora. E se você não tem ativação, tem uma perda de força dessa musculatura, é importante treinar esse músculo. É claro que existem diversas formas de treinar esse músculo, essa é mais uma. Talvez não seja a mais adequada para você, mas é uma forma que você pode testar e ver se você consegue ou não fazer. Se você conseguir fazer sem problema nenhum, já é hora às vezes até de treinar a força desse músculo, incrementar a carga, enfim, fazer esse treino na academia. Agora, se você não consegue fazer ou faz com muita dificuldade, é hora da gente se alinhar, se ajeitar e tentar ativar esse músculo da melhor forma possível. Eu vou dar uma dica aqui, um tipo de exercício, tem vários outros, como eu falei, mas nesse exercício fundamental é que você mantenha o tronco bem alinhado, é que você consiga não jogar o tronco para frente o tempo inteiro e o bumbum muito para trás, e não incline também o tronco. Então, essa é uma forma da gente fazer esse exercício. Tem que ter um objetivo, ou seja, se você conseguir colocar o calcanhar em determinada situação, em determinado local, ou você, ou alguém colocar a mão para você tentar encostar o calcanhar na mão de alguém, também é uma alternativa, tá? Então, você vai precisar de um banquinho, tá? E um apoio na frente, se você fizer no espelho, fica mais fácil para você ter essa consciência. Eu vou mostrar aqui para vocês. Então, ó, eu vou segurar nesse espaldar aqui na frente, vou subir em cima desse banquinho, com o lado menos acometido, vamos imaginar que é esse, apoiado. Mais uma vez, sem o pé muito para as laterais, porque senão o banquinho pode virar, ou para trás, ou para frente. Então, o pé bem no meio desse banquinho, segurando em algum apoio aqui na frente. E aí, você vai deixar o pé mais comprometido para trás, igual tá o meu aqui. Então, eu vou me ajeitar aqui, ó. E aí, você vai fazer esse movimento aqui. Se tiver como encostar na mão de alguém, ou em algum apoio traseiro, aqui por parte de trás, excelente. Perceba que esse joelho aqui mantém esticado. O apoio é todo aqui na direita. E você vai fazer esse movimento sem jogar o tronco lá para frente. É só a perna que mexe, o tronco não mexe. Só a coxa daqui para baixo que vai mexer. O joelho aqui, de preferência, é esticado. Se você conseguir fazer esse movimento com o pé, ó, excelente. Se não, não tem problema. Pode manter o pé mais para baixo mesmo. A princípio, cada caso vai ser um caso. Então, pode ser que três de dez resolva para você, ou não. Mas, testa aí o que você consegue fazer, tá? E aí, vai e coloca aqui nos comentários, se você quiser. Se tiver alguma dúvida, que a gente responde aí nos comentários. No mais, eu estou aqui todos os dias falando de AVC para você. Curta, compartilha de vida, porque é sempre importante a sua participação aqui. Um beijo. E aí, vai e vai e vai e vai. Tchau.